Eu sou o Tamer, tema hoje Jogos Emocionais. Hoje nós vamos ver o que são jogos emocionais, o que não são, porque é que eles existem, exemplos de jogos emocionais, como identificá-los, como lidar com eles. Eu vou dar dicas e dicas extras. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito bem, separe aí o seu lápis, o seu bloco do Tamer. Eu sempre recomendo que as pessoas separem aí o seu bloco, enfim, a sua caneta para anotar os insights. E as dicas que eu vou dar aqui. Então eu começo com uma dica do Tamer, como faço sempre. Então abre aspas, dica do Tamer. Ao longo da vida vamos vestindo máscaras e nos perdendo de nós mesmos. Fecha aspas. Ao longo da vida vamos vestindo máscaras e nos perdendo de nós mesmos. Então, o que são jogos emocionais? São jogos psicológicos. Quem trouxe esse conceito foi Eric Berne, que era um excelente psiquiatra, um caradense erradicado nos Estados Unidos. Caradense erradicado nos Estados Unidos. O criador da análise transnacional, que aliás é tema da nossa jornada da plenitude. Eu falo da análise transnacional no terceiro módulo da jornada da plenitude. Falo bastante. O Eric Berne, então, cria a análise transnacional, que é um modelo analítico, um modelo de análise, para explicar e resolver os jogos psicológicos, os jogos emocionais. Então, o que Eric Berne defende é que nós vamos repetindo no futuro, repetindo nas nossas relações futuras, os nossos modelos de relação parentais, tudo aquilo que a gente viveu com pais, com os nossos pais, a gente vai repetindo nas nossas relações futuras. E a gente vai guiando as nossas relações a partir desses arquétipos, vamos dizer assim, a partir desses modelos. Por que ele chama de análise transnacional? Porque para Berne, as relações humanas são transações, ele as trata, as chama de transações. Por isso, a análise transnacional. As relações humanas seriam, então, transações. E cada um de nós, isso é muito importante, cada um de nós desempenha determinados papéis na vida. E são muitos, cara. São muitos. São estruturas do ego. Então, de novo, quando a gente fala de papéis, que o ser humano desempenha papéis, etc, etc, não é uma coisa esquizofrênica, morô? Não é uma psicopatia. Uma vez, inclusive, eu tive, vou contar aqui de novo, já contei isso em algum outro momento. Um dia me liga uma senhora lá de outro país, porque eles estavam vindo para o Brasil, não sei como essa mulher me achou, eu estava no início da carreira, e ela liga e me diz, olha, o meu filho tem três personalidades. Eu digo, pois não, quais sejam. Ele mesmo, fulano de tal, às vezes o coração valente, que eu não sabia nem o que era o coração valente, foi saber depois que se tratava de um filme, não é filme? E o diabão. Então, ele é fulano de tal, às vezes ele é o coração valente, às vezes ele é o diabão. O senhor atende, eu digo, eu atendo. Mas é o seguinte, eu atendo um de cada vez e cobro três vezes. O garoto era excelente, ok? Mas a mãe deu a entender que o menino era esquizofrênico, porque três personalidades significa que a pessoa é esquizofrênica, ok? É um fenômeno psiquiátrico. Agora, os papéis a que Eric Bernstein se refere e que eu me refiro, eu digo isso, cara. Agora, no último módulo da Jornada da Plenitude, no módulo 10, eu falo sobre isso, sobre os papéis que a gente desempenha na vida. Nós vamos desempenhando papéis porque a vida é um palco, queridão, queridona. A vida é uma espécie de novela, de teatro, de filme, como você queira, cujo, como enredo, um espaço semântico. O que é espaço semântico? É onde acontece a trama. É um espaço semântico onde aquilo está acontecendo. É o ambiente, é a ambiência onde a história está acontecendo. Então, aquilo tem um espaço semântico, tem um enredo, que é a historinha, tem o diretor, tem alguém que dirige aquela furenga, tem os protagonistas, que são as personagens principais, e tem os coadjuvantes, que são as personagens secundárias. E a pergunta que eu faço a você é quem é... Vou começar fazendo essa pergunta. Escreve aí, se você tiver coragem. Quem é o roteirista da sua vida? Quem é o diretor da sua vida? Isto é, quem é que escreve a história da sua vida? Quem é que guia a história da sua vida? E você é ator, atriz ou é coadjuvante da sua vida? Você é protagonista, atriz e ator você é. Agora, qual é o seu papel na sua vida? Você é protagonista ou você é coadjuvante? Isso é muito importante. Porque a vida é um jogo, segundo o Eric Berne, movido por modelos diferentes de transações, de relacionamentos, de trocas. Então é isso. Resumindo, jogos emocionais são jogos psicológicos. Eles têm um objetivo, eu vou falar já já. Segundo o Eric Berne, a vida é um jogo, ele tem um livro muito interessante, Jogos da Vida, o jogo da vida, os jogos da vida, está aqui em algum lugar. Então para ele a vida é um jogo e as pessoas vão vivendo personagens, vão vestindo máscaras, vivendo personagens e repetindo nessas personagens modelos de relacionamento que eles têm parentais com os pais. Parentais não tem a ver com parente não, tem a ver com pai e mãe. Então sempre que se falar parental, a gente está falando de pai e mãe. Os jogos emocionais são jogos manipulativos. Então como é que eles se caracterizam? Se caracterizam por relações tóxicas. André Medeiros está dizendo aqui, passeiamos como figurante, pior que coadjuvante. Escreve aí o figurante que eu vou anotar. Valeu, querido, é excelente isso. Bota o figurante, por favor, que eu vou inserir aqui nesse mapa mental. Eu estou usando mapa mental agora. Eu fazia mapa mental na mão, no papel. Eu aprendi a fazer aqui no aplicativo. Eu estou agadado e gostado dessa brincadeira. Então muito bem, jogos emocionais são relações tóxicas, são relações manipulativas, que se caracterizam por não ter empatia. Não há empatia em uma relação, em um jogo emocional. Não há consideração pelo outro. Não existe a preocupação. Fala aí, Igor, que ele não existe a preocupação, bem-vindo, com as emoções do outro, com os sentimentos do outro. Então o sujeito que está manipulador da relação, porque há papéis diversos, o papel da vítima, o papel do manipulador, enfim. O manipulador não está preocupado, ele tem interesses naquilo, e ele não está preocupado com as emoções ou com os sentimentos da outra pessoa. Então a relação fica tóxica. Existe uma... Por que é que os jogos emocionais existem? Porque o manipulador quer enquadrar, ele cria um jogo para enquadrar aquela outra pessoa dentro da sua história. Ele traz aquela pessoa para a sua história, para obter daquela pessoa alguma coisa que ele quer, há um interesse naquilo. Então ele vai jogando. É literalmente isso, cara. O cara constrói uma historinha na cabeça dele, está certo? Ele assume uma personagem, assume um papel, coloca você no outro papel, que ele quer. Por isso, queridão, queridona, se liga numa coisa que eu vou dizer a você. Por isso que é muito importante você entrar num processo de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, leia-se autoconhecimento e autodesenvolvimento. Por que, Tânia? Porque isso te dá, entre outras coisas, conhecimento sobre ferramentas, sobre instrumentos poderosos de comunicação. Claro que você pode usar isso para manipular os outros. Claro, porque tem muito filho da puta que faz. embora não seja o caso, ok? A nossa intenção é que você não seja manipulado nem por ninguém, nem pela vida. Que você não seja guiado pela vida, nem pelas circunstâncias, nem pelas pessoas. Ou guiado ou guiada. Então é importante que você tenha conhecimentos, ok? Específicos sobre o ser humano, sobre como lidar com o ser humano, sobre como conduzir as suas relações. Então, os jogos emocionais têm uma outra característica. Então eles existem para gratificar uma intenção. E eles têm uma característica muito ruim. Eles impedem ou rompem a conexão com alguém. Impedem quando? Quando você está começando uma relação com essa pessoa e a coisa já começa... A jogatina já começa. O sujeito já vai colocando as cartas na mesa. Sabe aquele ladrão que esconde carta? Aquele sujeito que tem a carta na manga? Eu não sei se a história da carta na manga é por causa do mágico que tira a carta da manga, tira a coelho da cartola. Não sei. Ou se tem a ver com o trapaceiro. O sujeito está jogando e está trapaceando. O manipulador, quer dizer, o sujeito que joga o jogo emocional, ele põe as cartas e esconde uma carta e esconde outra. Então, no início da relação, você não consegue conectar com essa pessoa. E as relações humanas são, sobretudo, fontes de gratificação de necessidades emocionais. Entre elas, a necessidade de conexão. Todo ser humano necessita conexão. Eu vou dar uma dica para vocês aqui agora. Anota aí. Agradecer a Camila Baltazar, que eu a vi entrando. Não sei se você está aí. Camila, muito obrigado. Nós começamos a assistir a série que você indicou. Amor no espectro. Relacionamentos entre autistas. É muito interessante você assistir para você perceber a necessidade de conexão que as pessoas têm. Inclusive as pessoas que sofrem de patologias. Inclusive alguns deficientes. Têm a necessidade de conexão. Então, uma relação que começa com jogos emocionais não consegue conectar. E se você está no meio de uma relação saudável e alguém resolve jogar um jogo psicológico, você rompe a conexão. Você quebra a conexão imediatamente. Bom, nós estamos falando sobre jogos emocionais. A gente está vendo o que são e o que não são. Por que é que eles existem. Exemplos eu vou dar agora de jogos emocionais. Como identificá-los. Como lidar com eles. E dicas. E tem uma dica extra hoje. Os jogos emocionais escondem um ganho oculto. O agente manipulador. Gente, eu estou falando disso aqui porque eu conheço instrumentos poderosos de comunicação, de fácil manipulação dos outros. Eu conheço treinadores. Conheço. Eu não estou... Pelo amor de Deus, sabe? Eu conheço treinadores que abusam. Porque isso é abuso. Isso é crime do ponto de vista psicanalítico. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Do ponto de vista psicanalítico. Um psicanalista, um terapeuta, um treinador, um profissional de ajuda, um médico. Eu não posso falar por essa classe médica porque eu não sou médico. Mas um psicanalista, um treinador, um profissional de ajuda que pratica assédio sexual, mesmo que não seja assédio, mesmo que a relação sexual afetiva seja consensual, ele está cometendo um crime. Sabe por quê? Porque trata-se de fantasia. Trata-se de transferência. É. Trata-se de transferência. Ou seja, a paciente com quem ele está se metendo ou paciente com quem ela está se metendo está vivendo com ela uma relação parental, cara. Vivendo fantasias que teve com o pai e com a mãe quando da sua infância primitiva. É isso que acontece na prática. A transferência é isso. É projeção de afeto. Afeto sexual. E tem uma galera. Tem um aluno, porra, que falou que a psicóloga dele sugeriu fazer o quê? Sexo para poder ver se ele melhorava. Olha aquilo, coisa louca, bicho. Tem uma maluca aí, uma terapeuta, que sugere isso. Eu acho que é americana. Então, eu conheço treinador, bicho, cantando aluna, se metendo com aluna, entendeu? Uma vez a minha irmã foi fazer um treinamento, o cara resolveu cantar ela, ela deu um tapa na cara dele. Então, cuidado com quem você se mete aí, viu? Se liga. Ah, treinador é tão bonzinho, o Tamer é tão bonzinho, o Tamer não vai te falar gracinha. Se te falar gracinha, você vai na DRHC e denuncia. É assédio, é crime, não pode acontecer isso. Um treinador, um profissional de ajuda, um psicanalista, sérios, não fazem isso porque é crime. O sujeito tem que ser preso. O sujeito faz uma coisa dessa. Então, os jogos emocionais escondem o ganho oculto. Por exemplo, aí eu conheço uma moça que já é uma senhora, né? Já tem, sei lá, cinquenta e tantos anos. Ela tinha um marido, ela ficou casada com o marido muitos anos, e ela teve onze ou doze filhos com esse sujeito. O sujeito brigava com ela e saía de casa. Se liga nisso. Aí ele vivia outras coisas. Só que ela engravidava, ele largava ela grávida. Ele fazia um filho na pessoa dela. Aí ele ia embora. Aí quando o filho nascia, ele voltava. Eu estou falando sério, gente. Aí ele voltava. Aí, para tudo, 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 tudo. Ele ia embora. Ele engravidava, ele ia ficar puto e ia embora. E foi assim ao longo de onze filhos. Doze. Ou doze, a Raquel está dizendo aqui. No doze ele foi embora. No doze ela mandou ele pastar. Mas até o doze ela segurou a onda. Relacionamento abusivo, cara. Eu conheci um outro muquirana que sempre que tinha um carnaval fora de época... Como é que chama esses negócios de carnaval fora de época? Micareta, essas esbornas da vida, essas coisas. Esborna é uma coisa boa. Eu não vou, mas a galera gosta. Carnaval fora de época. Carna Rio, Carna Bahia, sei lá, porra, essas merdas todas. Sempre que tinha um negócio desse na cidade dele, ele brigava com a mulher. Brigava e sumia. Sumia durante os dias do carnaval fora de época. É verdade. Ele tirava uma confusão da bunda, entendeu? Criava um problema e ia embora. Só voltava depois que acabava o carnaval fora de época. Ah, queridona. Aí ele fez uma, fez duas em algum momento. Acho que foi na terceira, né? Na segunda ela mandou ele andar. Ele está andando até hoje aí. Atenção. Alguns perfis. Mãe. Mãe que faz chantagem emocional com o filho. Ah, meu filho, você vai casar, vai deixar sua mãe sozinha? É... Jogo emocional. Jogo psicológico. Pais que fazem chantagem emocional. Então, se você... Eu estou falando para você o que eu já vi, tá? Pega a criança de 5 anos, 4 anos, 3 anos, 6 anos e diz assim. Pais separados. Aí o pai diz assim. Homem babaca. Pai babaca. Diz assim para a criança. Se você sair com a sua mãe ou namorado dela, eu vou te comer na porrada. E mais. Eu não pego mais você para passar o final de semana comigo. É... Pai babaca. Homem babaca. Tem muito. Ou é só lá no norte do Sri Lanka que tem. Lá eu sei que tem. Não sei se aqui tem. Então, pai que diz isso. Se você sair com o namorado da sua mãe e ela não tem, papai não pega mais você. Ou a mãe que faz a mesma coisa. Se você sair com a namorada do seu pai, tem mulher maluca, bicho. Tem mulher maluca. Se você sair com a namorada do seu pai e do seu pai, mamãe não pega mais você. Mamãe não leva mais você para passear. Mamãe não sei o quê. Mãe que é boa de fazer alienação parental. Sabe o que é alienação parental? Quando você impede o filho de ver o pai e vice-versa. Você querendo atazanar a vida do ex-marido, o homem dificilmente faz. Tem um homem maluco que pega e sequestra a filha e o cacete. Mas tem mulher, cara, que pratica alienação. Isso é uma sacanagem. Aí você usa a criança, que depende de uma referência masculina para o desenvolvimento da psique dela, da psique dela. A figura masculina é importante. A figura do pai é importante. Tão importante quanto a da mãe. E ela aliena o filho dessa figura importante. Porque é uma idiota emocional. É uma analfabeta. Ela não está entendendo. Você vê como as pessoas não sabem que não sabem. Você vê como as pessoas são inconscientes. Se ela se desse conta, ela não faria isso com o filho. Mas ela deixa de ser guiada pelo amor do filho. Ela deixa de ser motivada, movida pelo amor que tem pelo filho. Para ser movida pelo ódio que ela tem do ex-marido. Da raiva que ela tem do ex-marido. Aí ela faz mal ao ex-marido, claro. E faz mal ao filho dela. Ou à filha. Então você que é mãe aí, você que é pai, se liga. Se a sua relação com o seu ex, com a sua ex, é movida pelo ódio, pela raiva. Ou pelo amor que você tem pelos seus filhos. Porque se é pela raiva, bicho, a raiva é sua. Seu filho não tem nada com isso. Você tem que aprender a lidar com a sua raiva. Viu? Você tem que aprender a lidar com a sua raiva. A raiva é sua contra a sua incapacidade de fazer o que tem que ser feito. Contra a sua incapacidade, contra a sua falta de instrumentos, de inteligência emocional e de técnica. Para você lidar com essa situação. Entendeu? Seu filho não tem nada com isso. Então, pais e mães que usam filho para atasar na vida do marido. Tem muito, tá? Muito bem. Há perfis psicológicos que são muito difíceis de lidar. Por exemplo, eu, Tamer. Eu dou treinamento comportamental. Dei treinamento comportamental. Eu dei treinamento comportamental ao longo de 18 anos. E ao longo desse tempo, claro que eu tive muitos alunos resistentes. A resistência é um fenômeno psicológico natural. A psicanálise, para vocês terem uma ideia, consiste na análise da transferência e da resistência, que são dois fenômenos psicológicos. Sem transferência e sem resistência, não há psicanálise, ok? Então, a resistência é um fenômeno legítimo. É um fenômeno psicológico legítimo. Necessário até. Agora, resistência é diferente de arrogância. Viu? Quando chegava um resistente, a gente quebrava o resistente, quebrava a resistência dele de uma maneira ou de outra. Em algum momento, a resistência dele era quebrada. Ontem, nós tivemos uma masterclass do quarto passo da jornada da plenitude, que é o meu treinamento online, que é a reunião dos quatro treinamentos presenciais que eu tinha para o online. E a gente tratou de resistência ontem. Eu não usei esse nome, declaradamente, mas a gente tratou de resistência de pessoas que têm dificuldade de lidar com determinadas crenças, por exemplo. Isso é resistência. Isso é legítimo. O difícil é você lidar com arrogantes. Com o cara que acha que é bom, com o cara que acha que... Outra coisa, o narcisista. O esquizofrênico não pode ser analisável, só um parêntese aqui. E o narcisista não pode ser analisado. Sabe por que ele não pode ser analisável? Porque ele não tem nenhuma referência fora dele. Nenhuma. Nenhuma. É que nem a Bíblia que não aceita nada fora dela. O pessoal que prega a Bíblia aí. Tem uma galera aí que acha que é a Bíblia que não aceita nada fora da Bíblia. Nada, absolutamente nada. Tudo que existe fora da Bíblia não existe. Ou é do diabo, não existe. É uma coisa narcísica. Porque fora disso aqui nada é isso. Eu não concebo, não admito nada fora disso aqui. Narcisismo. Essas pessoas não são nem analisáveis. O narcisista não tem condição de ser analisado. Porque ele não vai aceitar a intervenção do psicanalista dele. Em nenhuma hipótese. Então, algumas pessoas pensam, acreditam que apenas os psicopatas, apenas os doentes mentais manipulam os outros. Não, pessoas narcisistas também manipulam as outras. E outra coisa. Algumas pessoas entram tanto em determinados personagens, como a vítima, por exemplo, que ela se perde de si e não consegue sair da personagem. Tem que procurar ajuda psicológica. Tem que procurar terapia. E chega lá na terapia, que é uma merda. Porque ela não consegue se dissociar. Ela não consegue largar a personagem que ela criou e que ela vive. Ela não consegue tirar a máscara. Então, deixa eu falar pra você uma coisa. Há um momento em que nós precisamos nos despir das nossas máscaras para sermos nós mesmos. Para sermos a pessoa que somos. Viu? Porque há pessoas que se identificam tanto com as suas máscaras, com as suas personagens, com as suas fantasias psicológicas, porque elas se perdem de si, bicho. É natural que nós tenhamos de novo. A vida é um palco. A vida é um teatro. Então, a gente vai desempenhar papéis específicos. Mas os que a gente escolheu, né, bicho? E papéis saudáveis. Não é papel de figurante, como disse... Acho que foi o André que falou. Se não for, desculpa. Não é nem o papel de figurante, nem o papel de escravo do outro. Não. Então, a gente assume papéis na vida aqueles que a gente considera importantes. Aqueles que a gente considera interessantes, necessários e úteis e proveitosos para nós e para outras. Quando você está um pouco mais evoluído, você vai adotar um papel que é proveitoso e útil para você, para os outros e para a sociedade. Você vai olhar um pouquinho mais longe. Erros comuns ao lidar com jogos emocionais. Número 1. A terceirização. Ou seja, o sujeito acredita que o culpado é o outro. Bota uma coisa na sua cabeça, queridão, queridona. Conscientemente ou não, você é corresponsável pelo que está acontecendo na sua vida. No mínimo, porque você não sabe que não sabe. Mesmo que você não saiba que está sendo manipulado ou manipulada, isso é problema seu. Você tinha a obrigação de saber. Você tinha a obrigação de ter recurso para lidar com isso, para saber o que está acontecendo na sua vida. É que nenhum sujeito que vai morar num país, ele sai do Brasil e vai morar lá nos Estados Unidos. E ele não procura conhecer a lei dos Estados Unidos. Está fudido. A gente tem um Marcelão aqui, que é um queridão nosso, um irmão nosso. Ele foi morar no Canadá, chegou lá no Canadá, ele começou a andar numa velocidade menor do que a rodovia exigia. Eu não me lembro quais eram os números, mas vamos supor que a rodovia exigisse 80 km por hora. Ele estava andando a 60, a polícia parou ele. É, parou ele, quase que ele se fudeu. É porque ele falou, não, porra, eu sou brasileiro. Eu acho que ele foi até multado. Então, cara, você tem a obrigação de saber como as coisas funcionam num terreno onde você anda, bicho. Sabe? Então você tem que estar preparado para a vida. Mesmo que você não saiba, você é corresponsável. Porra, se existe um agora, se existe um senhor de engenho, é porque existe um escravo. Eu não estou falando referência à escravatura do Brasil, aos escravizados, aos escravizados não, hein? Antes que você pense nisso. Eu estou fazendo uma metáfora. Então veja, tem muito filho da puta, tem muito manipulador, porque tem muita gente para ser manipulada. Então você é responsável, ou porque você não sabe, é inconsciente do processo, ou porque faltam a você recursos para lidar com a situação. Em ambos os casos o problema é seu. Porque se você é vítima, bicho, é porque o outro está permitindo. É porque você está se permitindo. Se o outro está fazendo você de vítima, é porque você está se permitindo. Como identificar jogos emocionais? Independentemente da ordem. O sujeito deixa você no vácuo. Então vamos lá. Ele não atende as ligações, ele vai ligar e não liga. Diz que vai ligar e não liga. Então ele diz que vai ligar na segunda-feira, liga na sexta-feira. Em geral não liga mesmo. Não está inteiro na relação, não se dá a relação. Uma das partes está inteira, outra das partes está pela metade ou nem está. Ou nem está. Porque o manipulado, a vítima, vamos colocar assim, ela não se percebe dentro da relação. Ela não está dentro da relação. Você não se sente parte da relação. Outro lugar. Isso é clássico. Há uma incongruência, há uma incoerência. O que significa isso? Há um desalinhamento entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. A pessoa fala que te ama, a pessoa fala que você é sussurro, mas você não faz parte da vida dela. Você está em último lugar. Ou nem está, como eu disse agora. Você liga para o candango, ele não atende. Liga uma vez, cinco vezes, dez vezes, dois dias, três dias. Aí quando ele atende, ele diz assim, porra, eu estava de saída e escutei o telefone tocar. Eu já estava trancando a porta, escutei o telefone tocar, voltei. Quando as pessoas ligavam para as casas das outras. Há um tempo atrás, as pessoas ligavam para as casas das outras. Hoje o cara não atende mesmo. Ele atende o celular, o smartphone. Quando ele atende, eu falo... Alô? É, eu conheço gente que faz isso. Hã? Hein? Hã? Ô, fudeu, se eu não estou ouvindo, fudeu, se liga depois. Hã? Ei? Hã, fuleu? Área de sombra. Ih, caiu. Aí ele fala caiu para a pessoa escutada. Caiu. É, entendeu que é filha da puta. Você está rindo. Hã? Muito bem. Então, filho da puta, a marca com você não aparece. Aí o que acontece, queridão, queridona? Você fica confusa, bicho. Você fica... Lógico. Porra, o cara é um incongruente do cacete. Ele está falando uma coisa, fazendo outra, né? Ele te deixa inseguro, te deixa no vácuo, te deixa doido na relação, porra. Engraçado, essa live, eu quero agradecer à queridona que indicou. Ela não está assistindo a live, porque ela está em funções, enfim, pessoais, em compromissos pessoais. Eu quero agradecer aqui, porque ela vai assistir a esta live depois. E quando ela recomendou, nós estávamos, eu e a Raquel, falando sobre isso. É muito interessante. Eu e a Raquel nos vimos num dia, uma coisa assim, rápida, civil, sei lá. Aí nos vimos numa segunda feita e nos vimos na terceira, começamos a namorar. Mas nós nunca fizemos jogos. Nunca, cara, nunca. Aquele joguinho que o casal faz no início, alguns casais retardados, isso é infantilidade, cara. Que o casalzinho faz no início, essa babaquice. Nunca aconteceu isso, cara. E ela me deixou esperando meia hora, no primeiro encontro que a gente marcou. Quase que eu fui embora, porque eu não espero mais do que 15. Eu não sei qual foi uma combo que ela fez. Uma combo dela deve ser boa, porque eu não espero mais do que 15 minutos. Eu esperei 30, num sol do caralho, era janeiro aqui, era março. Primeiro de março. Ah, meu Deus. Um calor do inferno. Ai, que Deus mandava. Aliás, não é Deus, é o diabo, né? Porque Deus não manda no inferno. Quem manda no inferno é outro. Um calor, cara. Um calor. Entendeu? E eu fiquei em tela, que nem uma garrafa, esperando meia hora. Espero 30, só espero 15 minutos. Você não vai me fazer esperar mais do que 15, porque eu deixo você não ver. Eu vou embora. Então, se você fosse uma única pessoa na vida que esperou o Tânio, fez o Tânio esperar 30 minutos. Quem foi? Foi a Raquel. É, eu guardo essa mágoa até hoje. Ainda mais nas circunstâncias em que foi. Dicas para lidar com jogos emocionais. Número 1. Bota uma coisa na sua cabeça, queridão, queridona. Relacionamento é troca. É transação. Já dizia Eric Berne. Transacionais. Análises transacionais. Transações. Relacionamento é troca. Então, não é outra coisa. Então, o que significa dizer? Troca é ganha, ganha. Ganho eu, ganho outro. Se você está perdendo, bicho, tem alguma coisa errada. Se você está fazendo o outro perder, tem alguma coisa errada. Não é troca. É uma relação doente. É o chamado jogo finito. Uma hora vai dar ruim, uma hora vai acabar, uma hora vai dar errado. É fato. Então, quando você começa a se relacionar com alguém, bicho, o seu objetivo tem que estar claro. O que você quer. O que é o objetivo? É o que eu quero. A sua intenção tem que estar clara. As suas, né? A sua e do outro. Por quê? Porque toda a ação é sustentada por uma intenção. A intenção sustenta a ação. Então, se eu tenho objetivo, qual é a minha intenção com esse objetivo? Meu objetivo, por exemplo, entre aspas, eu vou namorar com você. E qual é a minha intenção? Meu objetivo é me relacionar com você. A meta está clara. O objetivo está claro. Qual é a intenção? É uma brincadeirinha? Porque a gente conhece uma moça amiga da Raquel. O cara fez uma sacanagem com ela. Menina com um filho pequeno. Pequenininho, da idade da Arthur. Foi na época que eu conheci a Raquel. Porra, o cara chegou de conversa com a menina porque ia casar, que ia não sei o que, que ia botar o filho dela numa escola decente. Na primeira noite de sexo, ele desapareceu. Ela nunca mais conseguiu falar com ele. É, que ele não. Então, qual é o seu objetivo? Mas tem que estar claro. Se não está claro. Se as expectativas não estão claras. Se a parada não está clara. Porra. Outra coisa. Reconheça que... Quando você tem um problema, seja qual for, inclusive, reconheça que você está vivendo um problema. Dica do Tamer, anota aí. Abre aspas. O princípio da cura é o reconhecimento da doença. Fecha aspas. Não existe cura sem reconhecimento da doença. Então, reconheça. Em primeiro lugar, se dê conta de que você está numa relação doente, numa relação tóxica. E se dê conta de qual é o seu papel na relação. Se você for a vítima, se você estiver sendo manipulado ou manipulada, você dá um feedback para o outro. Feedback é um instrumento da comunicação. É uma ferramenta de comunicação. Senão, a comunicação entre o casal não há relacionamento. E sem relacionamento não há porra nenhuma. Agora, você tem que aprender a dar feedback. Claro. Como todas as outras ferramentas de comunicação. Por que, Tamer? Porque pode ser um processo inconsciente do outro, embora não seja manipulação, em geral é consciente. E outra coisa. Outra coisa. Você precisa comunicar porque... Não confunda tolerância com passividade. Não confunda paciência com passividade. Percebe? Você precisa ser tolerante. Uma pessoa paciente. Pode ser flexível nas suas relações, mas não passiva. Não uma pessoa que vai aceitar qualquer coisa do outro. Não tem cabimento, bicho. Você não está conseguindo lidar com isso? Procure ajuda profissional. Ok? Há pessoas que não conseguem lidar com essas questões. Qual profissional, Tamer? Psicólogo, psicanalista, terapeuta. Não é co-coach. E nem é coach. Coach não faz terapia. Teve uma novela aí, de uma emissora importante. Eu estava dando uma formação de PNL. Eu estava há 10 dias imerso lá. Tomei um susto. Que eu cheguei no salão para dar o treinamento no outro dia. Tem um camarada aí, um... Enfim, um sujeito aí que comprou um horário dentro da novela. Mas não foi um merchan como você faz. Que a atriz, a protagonista vem com a bolsa daquela loja de perfume. Não. O cara meteu uma personagem dentro da novela. O cara meteu-lhe uma personagem que era um co-coach. Uma coach, um co-coach, sei lá o quê. Eu não lembro disso. Tem uns dois ou três anos. Que tratava de uma menina que tinha problemas emocionais psiquiátricos. O co-coach da novela virou psiquiatra. Meus cacete, virou psiquiatra. Virou terapeuta. Aí o Conselho Federal de Psicologia sentou-lhe a porrada em todo mundo. Aí os coaches sérios vieram se manifestar. Os sérios, né? E ele ficou quietinho. Quietinho, quietinho. Acho que é o maior curso de coaching do Brasil. Eu acho que é. Disto, né? Enfim. Porque, é claro, tem muita vítima, entendeu? Então, queridão, se liga no que eu vou dizer para você. Relações abusivas, quaisquer relações profissionais, relações entre casais, relações pais e filhos. Não é só entre homem e mulher. Ou mulher com mulher, homem com entre casais, em relações afetivas. Não. Então, muita gente é enganada pelos co-coats e pelos profissionais que dizem que profissionais de ajuda não são profissionais porra nenhuma. Porque há pessoas que entram no papel do... Sabe? Aí depois fazem vídeo. Ah, eu não sabia. Eu fui enganado. Sabia sim. Se você é minha audiência, você sabia. Claro que você sabia. Porra. Com a internet hoje, cara, você não vai levantar informação? Você não é criança, porra. Um adulto, cara. Um homem e uma mulher adulta não tem condição de avaliar onde é que... Porra, se o negócio é sério, se o negócio está esquisito ou se não é esquisito? Não é possível, cara. Dica extra. Anota aí. Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Sem os quais você está fodido ou está fodido, queridão, queridão. Sabe por quê? Número um. Eles vão te dar autoestima. Você vai entender que a figura mais importante da sua vida é você. Mas não é entender aqui, não. Na cabeça, não. É entender no coração. Você vai entender. Você vai conhecer a sua essência, a sua pessoa. Vai trabalhar o seu ego. Porque os jogos emocionais são fenômenos do ego. As personas que a gente adota. As personagens são fenômenos do ego. Então você vai conhecer a sua pessoa de base, a sua essência. Essas coisas que acabam. Se você ter alta autoestima, você vai desenvolver a inteligência emocional. E você vai ter ferramentas, como eu disse no início, para lidar com essas coisas. Porque não adianta você saber que você está fodido, que você está numa relação tóxica, e você não saber o que fazer com isso, bicho. Não, não adianta. Por isso é autoconhecimento e autodesenvolvimento. O autoconhecimento me dá consciência do que está acontecendo. O autodesenvolvimento me dá ferramentas para lidar com isso. E aí eu vou dar uma outra dica. Eu não sei nem se eu posso dar, eu vou dar. É aí que entra a figura do mentor. Por quê, também? Porque o mentor tem condição de fazer o que você não faz. Porque ele já passou pelo processo, e ele vai dizer para você, Fuldência, o problema está aqui. E você não está enxergando o problema. O problema está aqui. Isso é o que o mentor faz. O mentor sério, experimentado, experiente. E respeitoso. O sujeito tem empatia pelo outro. Tem respeito pela sua carreira, pela sua profissão. O sujeito tem uma missão. Tem respeito pelo outro. Pelo aluno, pela aluna, pelo paciente, pelo coach, que é o cliente do coach. O sujeito está passando pelo processo de coaching. Por isso o mentor é importante. Porque o mentor vai te guiar no caminho. No caminho que ele já trilhou. Então ele sabe onde está a pedra, ele sabe onde está o buraco. Ele sabe onde tem cachoeira, ele sabe onde tem cachorro. Ele sabe onde está o problema. Tema hoje, jogos emocionais, o que são e o que não são. Por que eles existem, por que eles acontecem. Exemplos, dicas de como lidar. Erros cometidos numa relação. Muito bem. Boa noite, te admiro muito. E aprendo a chefe, Viviane Pimentel. Eu tenho uma aluna, Viviane Pimentel. Eu não sei se é essa. Eu estava na universidade. É porque com a foto, queridona, eu não consigo. Silva Bru. Queridão, queridona, adora. Axé. Teve uma aluna minha, aquela que gosta muito de mim. Ela falou, Tamer, com muito carinho. É uma senhora já. Ela falou, Tamer, porra. Esse negócio de queridona. Me dá a impressão que você está chamando a mulher de gostosa, de tesuda. Você desculpa falar assim também. Eu falei, obrigada à vontade, queridona. Aí ela me ouviu falar, chamar os homens de queridão. Aí ela falou, porra, Tamer, retira o teu. Ela começou a rir, né? Eu falei, não, queridona. Isso aplica do mesmo jeito. Um é tesudo, outro é tesudo, e outro é tesudo. E está tudo certo. Ah! Ai, Jesus. Ah, Lumelo. O que tem a constelação familiar, queridona? Constelação familiar é uma técnica terapêutica criada por Bert Hellinger, que morreu agora há um ano. Um ano, você fez agora. Que foi extraída de uma trigo africana Zulu com a qual ele conviveu. Mas existem terapeutas familiares mais antigos que ele. Virgínia Satir, por exemplo, que era uma terapeuta familiar extraordinária, lá nos Estados Unidos. Que é, inclusive, um dos modelos que deu origem à PNL. Então, a terapia familiar é importante, claro. Procura ajuda profissional. Agora, se o candango é filho da puta, se o candango é manipulador, ele não vai querer fazer terapia, né, queridona? Ele vai te convencer do contrário. Se você não der mole. E o manipulador ainda tem o dom de fazer o outro se sentir culpado. É, e ele é mentiroso. Ele mente e ele mesmo acredita na mentira. Queridona, eu tive paciente de dizer assim. Quando eu atendi em consultório, pra você saber, eu não atendo em consultório, mas... Ela dizia assim, porra, é... Eu acreditei naquilo. Ele me fazia acreditar nas mentiras dele. É isso aí. Uma mentira contada, muitas vezes, vira verdade. Ele faz você... São jogos emocionais, psicológicos. Geraldino Muniz. Todo manipulador, todo manipulador é narcisista? Eu posso dizer que sim, cara. Qual é a característica da relação... Do jogo emocional? É uma relação autocentrada. Egocentrada. Ou seja, centrada no sujeito que tem interesse em manipular. Camila Baltazar. Eu tenho relação de desafeto com a minha terapeuta. É mesmo? Ela me fala uns negócios que só dando na cara dela. Eu também como logo na porrada. Eu mando logo se fuder, querido. Eu não quero saber. A única terapeuta com que eu me dou bem... A única psicóloga com que eu me dou bem é a Claudinha. É claro que é brincadeira. Monique Fernandes. Minha psiquiatra falou isso pra mim. O narcisista não tem como tratar. Claro. Então é melhor se afastar de uma narcisista. Claro. Por isso eu tirei a minha mãe da minha vida. Ah! Achei, querido. Não, o narcisista é foda. O narcisista não tem jeito, querido. Você não tem como tratar o candame. Como é que vai fazer? Não tem jeito, bicho. Entendeu? Ele não entra. Ele não aceita nada fora dele. De novo. Olha, se liga no que eu vou dizer a você. Essas crenças, essas pessoas, essas estruturas que não admitem nada fora delas, são doentias. São doentes. O problema não são as religiões. O problema é o que as pessoas doentes fazem com as religiões. Podem manipular os outros. Por que determinadas estruturas de crenças, religiões, etc, são manipuladoras? Porque é usado aquilo conscientemente com interesse qualquer por trás. É isso, cara. É isto que acontece. Ah, você entra se você é bobão. Se você é bobona, aí você embarca. Senão você está ligado, vai levar a tua fé ali bonitinho, não vai embarcar na manipulação. E manipula como? Pelo medo e pela culpa. É o que acabou de falar a Alessandra aqui. A pessoa se sente culpada. A vítima se sente culpada. Ela é a vítima e se sente culpada. Você está aí na sua igreja sendo enganado, sendo manipulado, aí na sua fé. Seja onde for a sua igreja, qualquer que seja ela. E você se sente culpado. Ou tem medo, né? Porque eu conheço gente que não está na igreja para ir para o céu. Ela está na igreja para não ir para o inferno. São coisas diferentes. Atenção, se liga. Nossa, quanta informação esclarecedora. Quanta gente se faz de vítima e nos prende, claro. Agora perceba que se trata de um jogo. Axé. Ana Paula Gomes. O sociopato também faz com que as pessoas acreditem em tudo como num relacionamento abusivo. Sim. Conheço pessoas que são perdidas e querem se encontrar nas outras. Porra, é o que mais tem. Se perderam de si. Amandinha, queridona. Também, é fato que pessoas que foram oprimidas tendem a oprimir posteriormente? Sim. Não é uma regra, ok? Quer dizer, é uma regra, mas toda regra tem exceção. Como o sujeito que sofreu agressões tende a ser agressivo. O sujeito que tem um pai bravo, ele tende a ser bravo. Tem um filme cujo título, eu não me lembro, senão eu ia mostrar para vocês aqui. Eu ia indicar para vocês. Eu era adolescente, no início da adolescência, na primeira metade da minha adolescência, eu assistia a um filme cujo pai era militar e o pai oprimia muito o filho. Eu me lembro de uma cena do filme que o pai enfia a cabeça do filho no vaso sanitário e dá descarga. Você vê como ele era violento. E aí o filme termina com o filho tendo a mesma atitude que o pai com os filhos dele. De novo, as nossas relações são reproduções das nossas relações parentais. Me mima cedo. Eu até acho que a maioria sabe o problema. Não sabe tomar atitude para mudar isso. E é possível. Às vezes é mais fácil entrar num processo de negação, viu, queridão? É mais fácil. Não tem dúvida. Geraldino Muniz. Como sair fora desses jogos? Eu já disse aqui. Jorge Silva. Queridão. Crianças também fazem jogos emocionais? Claro. Com os pais? Claro. Crianças também fazem jogos emocionais com os pais quando querem alguma coisa e tem pais que embarcam? Claro. Tem criança que dá tapa na cara da mãe e do pai, queridão. Sem nem falar ainda. Não fala ainda. Não fala. Não sabe falar ainda. Não aprendeu a falar, mas já aprendeu a dar tapa na cara da mãe e do pai. Eu já vi. Eu tinha um tio que morreu esse dia. Ele era um pediatra importante. Muito, muito respeitado. Um dia uma criança entrou no consultório dele e chutou a canela dele. Ele chutou a canela da criança na frente da mãe. Que absurdo, doutor. Não, absurdo. Eu sou filho de me chutar, pô. Ele pode chutar a senhora, não a mim. A mãe dele é a senhora, não sou eu. Hoje ele chuta a senhora, amanhã ele está chutando os outros na rua. A minha ele não vai chutar. Eu identifico em mim algumas culpas que trago da religião de 10 anos atrás. Que ele, não, puta que pariu. Isso é um karma. Você tem karma e isso. Crença religiosa, crença política e crença... O tripé da fudência. Dica do Tamer. Tripé da fudência. Abre aspas. Paz, religião e escola. Porque são eles que doutrinam a gente. É com os pais, número um. E depois religião e escola que doutrinam o ser humano. Que enfiam no ser humano que é deles. É uma porrada de crenças limitantes. E o sujeito se fode a vida inteira. Então anota aí o tripé da fudência. Dica do Tamer. Coloca bem. Bota, imprime. Bota na frente da sua mesa de trabalho. Na frente da sua geladeira. Pra você... Em cima da sua cama de dormir. Pra você ler isso todo dia. O tripé da fudência é... Paz, religião e escola independentemente. O pai e os pais vêm antes do resto. Agora escola, religião, você bota na... Como é que chama? Na ordem que você quiser. Aí você pode dizer que fui eu que disse. Camila Baltazar. Tem gente que manipula pelo amor. Prometendo amor. Vai desrespeitando. Manipula pelo amor. Aí é um julgamento. Na minha percepção é... É uma relação doente porque é... Como é que chama? Posse. Relação de posse. Não é de amor. Amor é liberdade. Não é manipulação. Na minha opinião. Elsa Faria. A pessoa... Queridona. É Elsa. Sumida Elsa. A pessoa pode ser manipuladora e não ter consciência? Pode. Falei isso aqui agora. Em geral tem, tá? Outra dica do Tamber. Anota aí. Dica minha. Tire suas máscaras e viva a personagem principal da sua história. Dois pontos. Você. Fecha aspas. Tire suas máscaras e viva a personagem principal da sua história. Você. Muito obrigado a você que me segue nas redes sociais. O meu agradecimento especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. Porque assim você me ajuda a atingir outros corações e mentes e a realizar a minha missão. Então digite aí nas redes. Arroba Tamber com o VC. Eu estou em todas as redes. E você que não me segue, toma vergonha, queridão, queridona. Assunta na vida. Toma tendência na sua vida. Eu quero encerrar dizendo a você o seguinte. Essas questões emocionais e psicológicas. Se você não tem condição de lidar com... Então primeiro eu sugiro o autoconhecimento. Escolhe uma maneira de você adquirir autoconhecimento. Uma maneira que funciona. Porque tem muitas coisas que não funcionam e tem coisas que funcionam pela metade. Escolha uma pessoa séria. Escolha um trabalho sério com o qual você se afine, se identifique. E adentra este caminho que é a única forma de você obter sucesso e felicidade. Plenitude na sua vida. E é a única forma de você funcionar melhor na vida. Não tem outro jeito. E se você tem problemas psicológicos graves. Transtornos de ansiedade graves. E depressão profunda. E essas coisas procure ajuda profissional. Procure um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo da sua confiança. Um psiquiatra. E ou vice-versa. Um psiquiatra. Porque se o psiquiatra tiver juízo, vai te encaminhar para o terapeuta. Se o terapeuta tiver juízo, vai te encaminhar também para o psiquiatra. Porque há pessoas que precisam tomar remédio. Porque não conseguem lidar. Não tem estrutura emocional para lidar com seus problemas. Isso é muito sério. Com seus problemas. Com as suas crises. Isso é muito sério. Muito obrigado a você. Até a próxima. Valeu. Grande abraço.